Olá pessoal, vamos nessa, vamos trazer as informações do Internacional. Aqui eu não vou em estúdio, não vou em nada, tô sentado aqui. Hoje o Inter News assenta que até a Moniquinha tá aqui, coisa linda do meu coração, tá? Mais tarde às nove, né Monique? Temos a nossa live, né? Então vamos tratar das coisas do Inter aqui. Eu quero falar hoje sobre encaminhamentos do Internacional depois da lesão do Moledo. Quero falar sobre uma especulação muito forte de Nico Lopes. De volta ao Inter, vamos falar sobre isso, tá bom? Vem comigo, vambora. Lembrando pra vocês, tá? A partir de agora, todas as apostas que vocês vão fazer online, vocês adoram isso, né? Eu adoro, todo mundo gosta de apostar online. Meu, tem que ser na One X Bet, sempre na One X Bet, não aposta em outro lugar, tá? Primeiro porque a One X Bet é a melhor, maior global bookmaker do mundo, grandes parcerias com grandes clubes do futebol mundial. E tu vai usar o código FABIANO pra te cadastrar, tu vai ter vantagem. Quando tu começar a apostar, tu recebe em dobro, tem um monte de coisa. Sempre aposta na One X Bet. E tem a promoção aqui embaixo da camisa do Inter. Leia aqui embaixo pra tu entender, tá bom? Solta a vinheta! Vamos nessa, então. Eu quero tratar sobre essa especulação. Primeiro com um boato, né? Lançaram um boato, de novo aquele negócio de sabe-se lá de onde vem informação, uma página bota lá, já todo mundo manda em grupo de WhatsApp e vira verdade. De que nos próximos dias teria uma reunião do empresário do Nico Lopes com o Internacional pra tratar da volta dele pro Inter. Não tem essa reunião. Se o empresário do Nico Lopes, que eu até não sei quem é, vai conversar com a direção do Inter e pode trocar, falar sobre esse assunto, não sei. Agora não é. Não existe uma reunião marcada pra tratar da volta do Nico Lopes. O que que tá acontecendo? O Nico Lopes tá no Tigre, está querendo sair e já manifestou, isso é verdade, a vontade de voltar ao Internacional. Não há, nesse momento, interesse do Internacional pra isso. Não há. Graças a Deus. Tu vai me dizer assim, e eu li muito hoje nessa... Porque, incrivelmente, a torcida do Inter tá dividida, o que me deixa indignado. E aqui eu vou mijar quem estiver assistindo aí e quer a volta do Nico Lopes, né? A principal argumentação de quem diz que quer a volta do Nico Lopes é o seguinte, vai dizer que ele não é melhor que o Marcos Guilherme. Vai dizer que... Bom, isso é assim, ó. Sopa de beterraba. Não, eu quero sopa de beterraba. Por quê? Sim, porque é melhor que sopa de abobrinha. Não, né, gente? O Nico Lopes... Gente, o Nico Lopes passou quatro anos no Internacional. Quatro anos no Internacional. O que que o Nico Lopes fez em quatro anos no Internacional? Eu vou recuperar, vou fazer um zoom aqui, uma retrospectiva de dez segundos do Nico Lopes no Internacional. Dez segundos vai durar minha retrospectiva aqui. Começou, não conseguia ser titular porque não tinha capacidade tática. O Odair botou ele no time. Titular, boa fase que durava pouco, má fase que durava mais tempo. Nunca ganhou porcaria nenhuma. Esse é o Nico Lopes no Internacional. E outra, jogador sem envolvimento sanguíneo com o Inter. O presidente Alessandro Barcelos assumiu o Inter dizendo uma coisa que foi muito boa de ouvir, né? Que ele vai começar a jogar, vai começar a contratar jogadores que têm uma identidade, que case com a identidade do Internacional. O Nico Lopes nunca teve isso. Tanto que se criou em determinado momento o termo da Nicolândia, que eu usei o termo da Nicolândia, que ele ficou bravo e ia lá, jogava um jogo bom a cada seis meses, que é o que ele fazia. Fazia dois gols, ia me xingar nas redes sociais. Não serve, cara. O Nico Lopes não serve para o Internacional. Nós temos que dar um passo adiante. E outra, quanto custaria trazer o Nico Lopes? Você sabe por quanto o Inter vendeu o Nico Lopes? 50 milhões de reais. O Nico Lopes foi vendido por 50 milhões de reais. Quanto é que tu acha que seria trazer o Nico Lopes? Nem que seja por empréstimo. Se é para trazer o Nico Lopes por empréstimo, por um valor alto, traz outro que não tenha passado por aqui, que a gente pelo menos tenha dúvida do que pode render. Porque o Nico Lopes, eu não tenho dúvida. Eu vi o Nico Lopes quatro anos no Inter. Eu já sei quem é o Nico Lopes. É aquilo. É aquilo que jogou no Internacional. Então, pelo amor de Deus, gente, eu vivo dizendo isso. A torcida do Internacional entrou numas de uns anos para cá, talvez pela falta de títulos, de repatriar jogador. É todo ano uma loucura. Eu quero o Oscar. O cara botou uma hashtag para mim na live esses dias, volta Sandro. Porra, o Sandro, cara. O Sandro não deu certo no Goiás agora, cara. Sabe? É o Oscar. O Tyson tudo bem, né? O Tyson é outra história. Separa um pouco. Mas é volta Damião. Vamos ver que Damião, cara. Para, gente. Vamos dar o passo adiante. Vamos oxigenar o clube. A saída do D'Alessandro deixou todos nós tristes, mas cumpriu um ciclo que tinha que ser cumprido. Também passou o D'Alessandro. Acho que oxigena o clube também. Nós temos que dar esse passo adiante. Temos que dar esse passo adiante. Eu estou vendo muita gente aí fazendo enquete. Quem deve ser o substituto de Moledo? Lucas Ribeiro, Zé Gabriel, Pedro Henrique ou Matheus Jussa? Gente, Matheus Jussa foi contratado para ser zagueiro pelo lado esquerdo. O Pedro Henrique é um grande jogador que joga mais pelo lado esquerdo. O Zé Gabriel já ficou atrás do Lucas Ribeiro há bastante tempo com o Abel Braga. Não existe essa dúvida. É o Lucas Ribeiro que vai substituir o Moledo. Nove horas, todo mundo aqui.